E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. E aí tô aqui gravando de madrugada, tô com sono mesmo, é a vida, tô bebendo essa arminha aqui da boa, então deixe nos comentários sugestões de batalha que vocês querem que eu faça react, chega de enrolação, bora lá mano, que eu tô cansado, mentira, eu tô cansadão. Júlia, tu vai desafiar o gínero? Vou desafiar o gínero sim, porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim, e agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto, porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco. Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu, a tua prepotência fez você esquecer, tô falando do primeiro do coliseu, até porque eu vou te falando, desculpa, eu já te esculachei, cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar, eu cheguei e te ultrapassei. Tua rima nunca é de verdade, Júlia, cê não tá pronto pro combate, acha que me desafiar é audácia? Você tá perdendo a mansão da realidade, você não entende, doidão? Nas suas mães é só suporte, tira o microfone da mão, você não tem medo da morte, você quer dizer, olha quanta gente pra ver tu passar vergonha, tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha, aí! Muito mais do que isso, rimo e finalizo, ninguém sai agindo improviso, eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar, sai que na verdade eu sou mais brabo, já é continuando assunto de computador, fechei da janela, alt-F4. Eu sou MC, né, porque eu fumo maconha, deixa de ser otário, descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele fala só de computador, CPU e de PC, é que tua rima são tudo copiada e decorada, ctrl-c, ctrl-v. É isso! A gente é maçã, a gente é maçã. Se essa rima aqui foi boa, galera, então eu ia imaginar a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX, bota nessa lema anônima. Como é minha vez e eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada, coagina, aperta o alt-F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse carro improvisado. Continua fazendo cara feia, no segundo round eu vou te deixar mais bolar. Felizão tá lotado, eu não tô bolado. Tu rima no trap, tu mexe o bumbum. Tu vem com papo, de alt-F4, depois da batalha, eu alt-F1. Ele amassou muito. Meu talento diz, é por isso, parte agora desse movimento fiz. Vai escrever com giz, tristeza e assopro. Seu elemento x, perdeu pra esse macaco louco. É, façamos assim. É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Você vai entender, hoje tomou no cu. Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove caudas, vai tomar nos nove cus. Não, 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 não. É o clima desse jeito. Sem nove cus, eu sou nove conceito. Aí cê vai entender. A rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Eu tá nos pés. Eu tomei nove cotovelada. Levanto o dez. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não existe combate vencido em um golpe só. Em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocal escalhou. Ou a canela que quebrou. Em um golpe só. Você tá na sua cara. Arianos é você. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui no Senhor Pedal. Eu não te derro com as cordas vocais. Eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, não. Cê não me enterreceu free. De canela quebrada. Igual o Rock Lee. Mas você vai perder. Faça o verso improvisado. Sou o Garacê de perna quebrada. Eu saio de braço cruzado. Conhecimento. Cê já foi amassado no primeiro. Segundo é uma cléssima em segundo tempo. Eu tô rimando alto. Precisa a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue. Demorou. Só que nessa daqui no Vang. A sua rima foi caô. Pode arrancar meu sangue. Seu animal. Injeta na tua veia. Pra você rimar igual. Isso é uma empresa da sorte. Vamos lá. 3, 2, 1. Rima. Eu seria idiota. De rimar igual o Brenos. Pra eu rimar igual você. Tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada. Cê quer ser igual a mim? Metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada. Cê falou até que a cara é lavada. Eu vou deter. Até porque. Minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada. Sendo MC sujeira. Cala a boca. Você não é MC sujeira. Você é MC decadente. Tá na minha frente. Cê tá no final da ladeira. Sim. Você tá ligado que os moleque é que é zica. Meu verso é brasileiro. Ele é sujeira. Porque eu sou inspirado no flow do Murica. Só que eu faço a rima que é boa é visada. Eu tô no final da ladeira. Pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo. Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo. Você passou. Tô aplaudindo seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar. Mas eu sou verdadeiro. É o ditado que é do brasileiro. Os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada. Se um dia você já chegou lá. Você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros. Sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar. E vou ser o último a morrer. Eu sou cruel. Não é do Trostezé da Coronel. Mas venho na aldeia te deu um coronel. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara, cara na batalha do tanque. Uma lava, a rouba, a suja. Esse cara tá na minha frente. Mas eu perdi o mano. Espero que fuja. Passo o flow que é bom forçar, guys. Se eu der um chute no Takudorashi. Eu estou para o Sabon que ele não trofia mais. O que é isso? Você quer falar do Tanque, mas você nunca ganhou. Retardado. Do nada fala. Meu Deus. Ele está com vontade de cagar. Dá, dá, dá. Eu estava com vontade de cagar, caguei. Olha a minha boca que rimando. Ó, 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 ó. Mano, não é surpresa. Mas soma. Dá, dá, dá. Sabe quem é boa, improvisada? Nessa bosta eu dou descarga. De uma coletiva sua mente privada. Reprifada. Na sua mente eu faço de uma ponteia. Nasceu você três, irmão. O Brans nasceu de uma diarreia. Cê tá ligado. Eu vou rimando. Esse que é o proceder. Me chamou de bosta. Ó, sua bosta rimando mais do que você. Não, 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 não. Ele fala de diarreia. Mas rimando já causa o seu fim. Boca ponteia é diarreia. Ganho de você. Tô em dia ruim. E mesmo assim, eu faço essa aqui. Vai que é gol e vou. Cê tá tomando, mano. Toma uma ponte line. Mano, calma. Faz direito. Demorando, mano. Você tá, disse, cê tá rimando com dignidade. Eu tô no meu dia ruim. Agora você me conta uma novidade. Aí, super ligado, nego, mano. Fazendo um freestyle. Eu te empacoa, te embrulho. Agora eu vou mandar pra casa. Os queridinhos de Guarulhos. Sim, vai mandar. Calma que eu já queimo agora. Você vacilão. Vai mandar pra casa. Só que é, depois da final eu vou de boa pra minha casa. Capolhete campeão. Capolhete. 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 Sem maldade você se atrapalha. Quando é um rimo, matou na batalha. Faz a fila um trevo de folha. Que eu me atrevo a matar sua falha. Ele acha que vai. O capolhete do campeão. Esse mané. Já tô vendo sua mãe te acordando. Brinos, acorda. É hora do café. Você tá ligado agora o que eu vou fazer. Você está nesse que é o apelo. Acorda nos seus sonhos. Na sua frente, dá seu pesadelo. Pô. Pô. Rima. Mato o Bigão. Mato o Neo e o JP. Admiro toda a sua caminhada. Mas hoje eu não aceito perder. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Isso não é sobre desempenho. Mas rima e grito. Hoje é tudo o que eu tenho. Rima e rima. É tudo o que eu tenho. Mesmo assim você perdeu. Entendeu? Eu quero que eu desenho. Porque é o Neo com o JP e o Bigão. Hoje você tem a honra de apanhar pra sua inspiração. 3, 2, 1. Apanha pra inspiração. Só que eu acho, mano, que essa é informação. Apanha pra inspiração. É o rimo com o coração. Mas você tá rimando com a inspiração da sua inspiração. É, mano. A inspiração da inspiração. Sua rima nem fez sentido. Te faltou respiração. Não reclama. Não é sua vez. Eu vou te fazer de almoço. Batindo 90, Dudu. Acho que os melhores do Espírito Santo estão dentro do meu bolso. 3, 2, 1. Eu bati foi no assassino lá do Coliseu. Como o Morfeu. Você não entende, meu mano. Me explica o que aconteceu. Fala quantas vezes pra esse Brasil inteiro. O guri veio e te bateu. Se eles estão dentro lá do seu bolso. Me fala, você faz o que aqui no meu? Ai, eu tô cansado de todo argumento. Eu não fico parado. Eu tô nesse momento. Não apanho pra inspiração. Porque eu construí um legado. Eu não apanho pra inspiração. Porque a minha inspiração tá aqui do meu lado. É, você foi um cara muito esperto. A minha inspiração tá aqui do meu lado. Agora você tá certo. Você tá me entendendo? Porra, isso é Itacoa. E se você não tá entendendo? Toma minha placa. Agora vem anotar. Ninguém entendeu. Eles não vão entender isso nunca mais. Ficou do lado da inspiração. É o reverso de frente pra trás. Você não entende. Eu falei que ele é sua inspiração. Você lutou para isso. Mas você não consegue ser a continuação. Não sou a continuação. Isso é real. Porque agora eu sou o seu ponto final. Você falou do Dudu. Só que eu vou te reduzir. Dudu não tá batalhando. Seu terror é 90. Barretta é guri. Olha, eu vou falar a verdade que nós argumenta. Realmente eu perdi pro guri. Mas eu nunca perdi pro 90. Você me ganhou no passado. Só que meu mano, eu rimo aqui sem amor. Só não esquece que o dia é da caça. Hoje vai ser o dia do caçador. Temporada de caça tá aberta. Por isso caio na rede. Você não entende de nada. Só rima numa improvisada. Você só enfeite. Por isso que infelizmente. Quer rimar como guri se assemelhe. Eu que sou o caçador raposinha. Sua cabeça para na minha parede. Boa, boa, boa. Na soma, na soma. Você tava até do meu lado. Por isso que é entretenimento. Eu já não tinha te falado que eu tô do seu lado a qualquer momento. Por isso que eu tava do lado. Na hora do ruim ou na hora do amém. A inspiração tá do seu lado. O dono da sua carreira também. Boa, boa, boa. Essa batalha, mano. Foi lendária, rapaziada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs. Deixa nos comentários. Sugestão de batalhas. Que vocês querem que eu faça react. Aqui no canal. Rima o slogan. Rumo aos 600 mil inscritos. Agradeço você de coração. Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Todo dia vai ter vídeo aqui. Tu gravando alguns vídeos de madrugada. Tô um pouco cansativo. Mas eu vou gravar mais uns 10 vídeos de madrugada aqui hoje. Espero que esteja gostando. Todo dia vai ter react aqui no canal, rapaziada. Agradeço você de coração. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou.